Três pessoas ficaram feridas após o acidente ocorrido na rodovia PI-116, estrada que corta diversas localidades do litoral piauiense. A colisão se deu no município de Luiz Correia, por volta das 11 da manhã. Jéssica dos Santos Galeno, de 20 anos, foi a primeira a ser atendida pelo SAMU. Leandro Soares Melo, 25 anos, e Bruna Anastácio de Souza, de 24, ficaram estendidos na pista, aguardando socorro. Populares que passavam pelo local ajudaram os feridos a se proteger do forte sol já bem próximo ao meio-dia. A batida aconteceu no momento em que um dos envolvidos vinha daquela direção ali e tentava chegar a esta rua aqui, que dá acesso à praia de Atalaia, quando colidiu de frente contra outro veículo. Os envolvidos estavam nestes dois veículos que ficaram parcialmente destruídos. A companhia, independente de policiamento turístico, interditou a pista enquanto os três feridos eram socorridos. Uma ia no sentido, dobrando para quem vai para Atalaia, a outra vinha quem veio do coqueiro para Atalaia. E aí, nisso, acho que alguém perdeu o controle, né, e bateram e já isolamos o local. Graças a Deus, é só pessoas mesmo, alguns corações. Apesar da violência da colisão, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas para hospitais da região.